E normalmente, quando as primeiras vezes na vida da gente, quando é abalada essa nossa confiança, porque normalmente a gente vai crescendo na fé e a gente vai passando nesse desenvolvimento da fé em vales de dúvidas, de escuridão ao mesmo, quando os filhos vão fazendo perguntas que você não sabe responder, os amigos fazem perguntas que você não sabe responder, até você entra nesse conflito de não saber. Aqui quando a gente está entre os meninos, nós estamos em discussões aqui, normalmente a gente vai fazendo as perguntas mais complexas que vocês podem imaginar. Porque a gente está dentro de um ambiente onde dá para a gente elevar um pouco a compreensão sobre temas bem difíceis. Como mesmo pensar Jesus Cristo, homem, Jesus Cristo, Deus, uma única pessoa, pensar Deus morre, Deus não morre, Deus morreu na cruz, como que é isso? São pensamentos extremamente teológicos que requer da gente uma maturidade para olhar para tudo isso numa perspectiva que é onde não encerra isso, porque são assuntos que a gente não tem certeza. A gente pode trazer uma certa dúvida sobre o pensamento, tanto do um quanto do outro, para justamente a gente tentar chegar ao mais próximo, mas não vamos chegar numa totalidade, porque a gente não vai conseguir saber. Isso não impede que a gente consiga usar disso, sabe? Usar dessa capacidade que a gente tem, então, de fazer as perguntas corretas nos momentos corretos.